Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você ainda não é inscrita no canal, não perca mais tempo, minha amiga. Se inscreva agora, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui, ok? E se você já gostou desse vídeo, deixa seu like pra mim. Bom, vamos falar sobre o vídeo de hoje. O vídeo vai ser dessa linda necessaire, olha que linda, tá vendo? Ela é feita com dois CDs velhos que você tem aí na sua casa e EVA encapado com tecido, aonde eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui no Cades, tá? O vídeo que eu ensino a encapar EVA, tá? E aonde a gente faz, olha como a peça fica muito mais bonita. Não é? Fica uma graça, o acabamento fica muito melhor e dá mais valor ao seu trabalho, tá bom? Então, vamos ao passo a passo dessa peça? Vamos! Então, vamos dar início ao nosso passo a passo. Primeiro, você vai ter que pegar as medidas da necessaire, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E você vai recortar o EVA nessas medidas, tá bom? Vamos precisar também de um EVA normal, sem encapar. E as partes encapadas, já recortadas, nas medidas que estão na descrição do vídeo, no molde, tá bom? E os seguintes materiais vai ser cola quente e cola de silicone. Fita de cetim ou passa na maria, o que você tiver aí para enfeitar, pode ser meia pérola, o que você tiver. Zíper, eu vou usar zíper de metro e um cursor. Você pode usar também zíper normal. Tesoura, dois CDs velhos e algo para você riscar no EVA e duas meia-pérolas para fazer o acabamento da alça. Para iniciar, vamos recortar dois círculos do tamanho do CD, como eu estou fazendo no vídeo, num EVA normal. Ok? Certo. E também, mais dois círculos do tamanho do CD, no EVA encapado. Vamos riscar. E recortar, tá bom? Até aí, muito fácil. Então, temos dois círculos encapados e dois círculos sem encapar. Agora, nós vamos colar esses círculos nos CDs. Veja como eu estou fazendo no vídeo. Um lado vai ser com o EVA normal e do outro lado com o EVA encapado. Vamos usar a cola de silicone líquida. Vamos fazer agora, com o outro CD, o mesmo procedimento. Pronto. Feito isso, agora nós vamos reservar esses dois círculos e vamos colar o zíper nas duas partes da necessaire. Você vai pegar ou o zíper de metro, como eu estou fazendo, e vai deixar dois centímetros de cada lado, sobrando, ou um zíper do tamanho, tá bom? É mais ou menos de 35 centímetros o zíper normal que você vai precisar comprar. Como o meu é de metro, eu não preciso comprar ele do tamanho. Eu já corto do jeito que eu quero e vou colocar o cursor. Pronto. Feito isso, nós vamos colar essas partes com cola quente, tá? Que a cola, ela cola mais rápido do que a cola de silicone. A silicone, ela demora um pouquinho mais pra secar. Ah, uma dica, você tem que deixar as duas partes bem alinhadinhas, tá? Pra não ficar torto. Então, presta bem atenção na hora de colar, tá bom? Vamos usar agora a cola quente. Passa a cola no zíper e põe o EVA, tá? Aí, na próxima, você alinha bem, tá bom? Os dois. E vai ficar assim. Vamos montar. Você vai pegar aquela outra parte, que nós recortamos, de, acho que é 14 centímetros, se eu não me engano. E vamos colar em um CD. Eu colei, não sei se você parou, com a estampa pra dentro. Eu achei mais legalzinho, porque na hora que você vai abrir a sua necessaire, você vai ver a estampinha dentro, tá? Agora, se você não quiser, você pode colar a estampa pro lado de fora. Então, você vai fazer o seguinte passo, que eu estou fazendo no vídeo. Vamos colar no CD essa parte, tá? Que ela vai ser a base de tudo. Você vai pegar a parte que já está com o zíper, e vamos passar cola onde está o zíper, pra dar mais segurança na hora de colar. Como eu estou fazendo, tá bom? Segue o passo a passo. Com isso, a gente vai ter mais segurança. A parte não vai ficar caindo. Então, fica mais fácil. Na hora da colagem. Agora, vamos passar cola no CD, aos poucos, tá? Porque, senão, a cola vai secar. E vamos fazendo esse passo a passo, aos poucos, tá? Agora, nessa emendinha, você passa cola bem ali, ó, no meio, pra unir. Agora, vamos seguir colando no CD, aos poucos, pra cola não secar, e vamos ajeitando, tá? Esse passo é bem simples, não é difícil. Chegando no final, vai ter uma sobra. Só que você não vai cortar aonde está o zíper, você vai cortar aquela parte da base, tá? Corta aos pouquinhos. O meu deu mais ou menos um meio milímetro, não deu nem um centímetro, tá? Então, você vai cortando aos pouquinhos, pra ela não ficar menor. Tá vendo? Então, vai cortando aos pouquinhos, pra ajeitar. Aí, passa cola na emenda. E a cola quente, ela cola bem rapidinho. Fica muito bom o efeito. Pronto. Agora, nós vamos colar a outra parte do CD. É a mesma coisa, tá? Nós vamos iniciar pela base. Tá vendo? Pela base. Por onde nós demos o início, também vamos fazer na parte de cima. Essa hora, a gente tem que ter bastante paciência e jeito, tá? Porque a medida está exata. Então, não vai dar errado. Só precisamos passar cola e ajeitando. Também, aos poucos. Eu preferi abrir, tá vendo? A necessária, que fica mais fácil da gente colar. Bom, aproveitando, minha amiga, me siga nas minhas redes sociais, tá? Eu tenho Instagram, eu tenho Pinterest e tenho uma página e um grupo no Facebook, tá bom? Pronto. Agora, tem esse excesso, nós vamos recortar, tá vendo? E vamos fazer o acabamento com a fitinha. Praticamente, a nossa necessaire já está pronta. Agora, só falta dar os detalhes, os mínimos detalhes, que é a hora de decorar. É a hora que eu mais gosto. Essa parte, também, vamos começar pela parte de trás, pela base, e vamos colando aos poucos. E se você está gostando desse vídeo, deixa um like aqui pra mim e faça o seu comentário. Qual é o próximo vídeo? Qual é a sugestão que você quer que eu traga aqui pra você, tá bom? E o que você achou da técnica? E eu vou ficar ansiosa, esperando o seu comentário. Agora, nós vamos pra alça. É bem simples também. É só você passar cola na pontinha. Centralizar bem ali, tá? Pra não ficar torto. Passa cola. E do outro lado. E vamos fazer o acabamento com meia pérola, ou o que você tiver em casa, tá bom? Isso é opcional. E praticamente, terminamos. Não ficou uma graça? Eu achei super bonitinha. Ah, não esqueça de fazer o acabamento atrás, tá vendo? Pra ficar um trabalho mais bonito. Pronto. Ficou um charme, né? Eu achei. Ela vai ser bem útil pra mim. E eu tenho certeza que pra você também. E você pode fazer várias peças dessas e vender. Aí, você vai ter uma rendinha extra no final do mês. Olha o charme. Muito legal, né? Veja a utilidade dela pra mim. Eu coloquei os meus esmaltes. Mas você pode colocar o que você quiser. Tá? Pode ser maquiagem. Pode ser porta-trega. Enfim. O que você achar necessário. Eu coloquei os meus esmaltes e ficou muito organizado. Então, foi isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Então, minha amiga. O que você achou do passo a passo? Não. Gostou? Então, se você gostou, deixa um like aqui bem legal pra mim. Que com isso você vai ajudar o meu canal a crescer. E eu poder trazer mais vídeos legais como esse. Tá bom? Então, eu espero no próximo vídeo. E até mais. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto